Aê, vai, 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 vai! Aê, aê, aê! Cuidado o guarda, hein, que as costas! As costas, Litor! Vira, vem e passa! Isso! Deixa o pressão, Litor! Vai responder guarda! Não, 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 pra arriba dele, Litor! Vai que tá pujado, Litor! Tá pujado, Litor! Eu não tenho! Entrepreneur, agrega! A preta! Não solta, Nico! Não задa passar, Nico! Não았�a passar! Não았�a passar, Nico! Não gone narrar passar, Nico. Não o solta, Nico! Sentado, Nico! Não discouraged, amigo! Aê, não passe! aí o o o a , essa não puEn Stroja Não passe, não passt! Não passa, garoto! Não passa, garoto! Não passa, garoto! Compre a perna, garoto! Na cadeira, garoto! Não passa, garoto! Não passa, hein? Não passa, hein, Nico? A mão, Nico, a mão! Não, 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 não! Nico! Perfeito! Nico! Não dá pra subir só! Me pressionei! Me pressionei! Que aí que ele fuga! É que fala aí! Ele tá tranquilo em La Guarda, não derrapassada! A peleia tá boa! Tá ganhando de uma vantagem, Nico! Tá ganhando tempo esse! Vamos, vamos, vamos! Nico! Vamos aqui! Não se desconcentre, hein? Lá, Nico! Lá, Nico! Isso! Vai pra cima dele! Isso! Isso! Mete a pressão dele! Mete a pressão aí! Mete a pressão, Nico! Não deixa raspar! É o braço! Passa! Passa ele! Passa ele! Amassa, Nico! Não, não! Não cai, Nico! Não cai, hein, Nico! Não cai! Não cai! Não cai! Cuidado! Não cai! Não cai, Nico! Não cai! Não cai! Não cai! Vira! Passa, Nico! Passa! Passa! Não solta na perna, Nico! Aê! Tá travado o pé! Tá travado o pé! Tá travado o pé! Tá travado o pé! Passa, Nico! Passa! Passa! Aê! Cresceu! 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 Aê! Põe a galera! A hora certa! Aê, Nico! Não deixa virar! Lu! Sai! Aê! Nico! Não deixa passar, Nico! Não deixa passar, Nico! Eu te pira na guarda! Não deixa passar, Nico! Não põe as costas no seu, Nico! Não põe as costas no seu! Não põe as costas no seu! Não põe as costas no seu! Não, Nico! Calça, Nico! Calça, Nico! Nada, nada, nada ainda! Nada! Aê! Pega as costas, Nico! Lévanta a mão dele até quê, sim! Ponha! Tá pum! Não deixa passar, Nico! Um minuto! Um minuto, um minuto, um minuto, não deve passar, não deve passar disso, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. 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 Obrigado.